No vídeo de hoje eu vou te mostrar três sites para você encontrar PLRs verdadeiramente espetaculares, porém com uma grande vantagem. Geralmente, quando você pergunta para um guru, onde eu compro um bom PLR? Ele vai te falar, vai no Google e digita o nicho mais PLR, beleza? É tudo que eles falam para você. Porém, e para você que ainda não tem ideia de nicho, como é que você fica? Então, nesse vídeo eu vou fazer diferente. Eu vou te mostrar sites onde você encontra PLRs completões, de nichos completamente malucos e aí você vai ter a ideia do nicho de forma antecipada para depois você fazer a sua pesquisa. Assim, a sua vida vai ficar muito mais fácil, concorda? Vamos lá ver? Fala, tudo bem com você? Beleza? Aqui é o Fernando Logueira, muito feliz, porque vamos falar de PLR, é uma coisa que eu amo, eu adoro criar produtos. Já criei mais de 100 produtos digitais, 50 deles ficaram em primeiro da Monetize, por isso que eu ganhei essa placa de 5 milhões da Monetize, por isso que eu também tenho essa placa aqui de 5 milhões de reais da Evipes, e é por isso que eu sou uma das 6 pessoas do Brasil que tem aquela placona ali, que indica que nós já faturamos 15 milhões de reais em comissões só lá na Monetize. Então, quando o assunto é produto digital, modéstia à parte, eu entendo bastante, e eu quero que você experimente o mesmo, que você consiga ter resultados através da internet. No momento, muita gente se ligou que ter um produto digital é mais bacana do que você ser afiliado. Ficar com 100% de comissão é melhor do que ficar com 50% de comissão, concorda comigo? Então, para isso, você precisa ser dono do seu próprio produto. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar sites que vão trazer para vocês ideias sensacionais, e são sites que poucas pessoas divulgam aqui no Brasil. Para você me ajudar e fortalecer esse vídeo, eu só te peço uma coisa, eu te dou conteúdo de qualidade, em troca você apenas me dá o seu joinha, assina o canal, ativa as notificações, para você ficar sempre por dentro e receber vídeos maneiros como esse aqui, tá bom? E deixa também um comentário aí que vai me ajudar bastante. Lembrando que eu também estou no Instagram, arroba Nogueiradas, e lá todo dia eu mostro para você um pouco do meu dia a dia, respondo suas dúvidas, enfim, lá tem conteúdo que vale muito a pena, vai lá e me segue que você vai gostar bastante. E agora, quais são estes sites aí que eu quero falar para você? Não sei se você sabe, mas eu sou doente pelo mercado americano. Desde que eu comecei nesse mercado de criar produtos digitais, o meu olho sempre teve voltado para lá, porque eu queria sair na frente, eu queria desbravar novos mercados e não queria esperar as tendências chegarem aqui no Brasil. Foi quando eu conheci esses sites que eu quero compartilhar com você agora, e lá eu consegui constituir grande parte da minha riqueza. Eu já fui para mais de 10 eventos, eu conheço os maiores vendedores de lá, eu sou um dos poucos brasileiros a lançar produtos lá, eu já tive um produto que ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos dos Estados Unidos, fui eleito produto do dia duas vezes e eu conheço muita coisa lá, e quero introduzir você nesse mercado que vai te deixar de queixo caído. Site número 1, JVZU, site número 2, Warrior Plus e site número 3, Munch Eye. JVZU é o primeiro, o JVZU já foi uma plataforma que foi a maior para esse tipo de mercado, hoje em dia ela caiu um pouquinho, o Warrior está na frente, mas nós vamos começar pela JVZU, vamos lá ver? Seguinte, JVZU, se você não sabe, JV lá nos Estados Unidos é o termo para o afiliado, o JV é o Joint Venture, a pessoa que promove o produto junto com você, e o JVZU é o zoológico dos JVs, tá? É uma plataforma muito legal e eu quero que você crie uma conta lá, tá bom? Você vai ter dois tipos de conta, conta de cliente e conta de vendedor, eu quero que você tenha uma conta de vendedor, vira e mexe eu vendo algumas coisinhas por lá também, como afiliado, é bem interessante, então vou entrar aqui com a minha conta, vamos ver quanto de dinheirinho eu tenho lá guardado, aproveitando que já estamos aqui, aqui, opa, olha que beleza, 500 dólares, quase 3 mil reais vendendo também para o mercado do exterior, isso é muito legal, a gente tem sempre mais fontes de receita, apostar em outros mercados, mas não é isso que eu estou querendo te mostrar aqui. Dentro da JVZU, você vai ter uma série de botões, mas eu quero que você se concentre nesta opção aqui, beleza? Find Products, beleza? Vai clicar aqui em Find Products, vamos aguardar um pouquinho, e aí ele vai me trazer um banco de produtos que estão à venda nesta plataforma, eu quero que a gente encontre produtos para comprar, tá bom? Então baseado aqui na categoria, eu vou colocar aqui PLR, tá bom? E vou clicar aqui em Search, eu vou ter uma série de opções de filtro, beleza? Como data, quais que foram mais vendidos, e eu vou querer aqui os produtos mais novos, por exemplo, um PLR de 2012, já não faz muito sentido para mim. Então vou clicar aqui na data de lançamento, e ele vai trazer aqui para mim, 4.300 tempestes de PLR, que mais que eu tenho aqui? Diabete, olha só, diabetes é interessante, e percebe? É um produto que foi vendido apenas para 10 pessoas, teve menos de 10 vendas, ou seja, um produto que pode ser interessante. interessante, aqui um sobre a vida, beleza, e aí eu vou abrindo, tá? Sobre blogging, conteúdo médico, então você vai tendo muitas ideias, por exemplo, diabetes, eu não estava pensando em criar um PLR sobre diabetes, então isso aqui talvez seja interessante. Sobre vídeo, bodybuilding, você vai vendo muitas coisas, vivendo uma vida cheia de energia, evite o burnout, burnout é alguma coisa que é interessante, tem muita gente que procura sobre o que é o burnout, aquele negócio que você fica doidão, não aguenta mais ir para o trabalho e tal, e olha só quantas opções. Então diferente dos sites tradicionais, que vêm daqueles PLRs de 500 anos atrás, que são todos iguaizinhos, aqui a gente consegue identificar algumas outras opções, tá? Abrir todos eles, o que você tem que fazer? Clicar em ver a página de vendas, view sales page, beleza? Aí você vai abrindo para ver qual que te interessa mais, qual deles tem uma página de vendas mais bonita, qual deles tem uma proposta única de valor, qual deles tem vídeo, capa, qual que é o mais completão? E assim você vai tendo algumas ideias bem interessantes, tá? Estou abrindo todos eles aqui, vamos dar uma olhada em cada um deles, ó. Ah, isso aqui sobre adultos, um e-book sobre blog, não pareceu muito legal logo de cara, tá? Esse aqui olha quanto conteúdo legal, o caminho para ter uma vida, vamos traduzir aqui para português para ficar mais fácil? O caminho, o conteúdo da estrada da vida, e aí ele vai mostrando o que vem dentro, a felicidade, essas coisas aqui também não me parece tanto legal, mas olha, já vem com os bônus já no jeito, vem com capas, página de captura, então você pega um produto pronto muito maior, agora, então esse aqui inclusive tem os slides já para você traduzir, gravar e transformar isso aqui em um treinamento em vídeo, o tema não me agradou, mas você percebe que é um PLR bem completão, diferente do que você está vendo por aí, né? Esse aqui também falando sobre fashion, não é muito interessante, pagininha feia, olha só esse aqui, é sobre artrite, olha, esse aqui parece ser bem legal, hein? Entre no nicho de saúde da artrite, que é um nicho de 1 bilhão de dólares, com esse conteúdo médico profissional, que você pode reaproveitar e usar da maneira que quiser, olha só que interessante, aqui falando sobre artrite, o que você vai receber, o produto por dentro, então o produto de artrite é interessante, talvez você nunca tenha tido a ideia de criar um produto sobre isso, então pode dar uma olhada, é um pouquinho mais caro, mas é um produto mais completo, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui, sobre energia, para você evitar o burnout, o que vem aqui? É um produto de alto apelo popular, tudo já foi feito para você, direitos PLR para você colocar sua marca e editar, tudo editável, você vai poder criar o seu próprio produto e vai poder economizar bastante, e ele mostra que as buscas por burnout nos Estados Unidos, não é no Brasil, você tem que fazer uma busca similar, tem de 10 mil a 100 mil buscas por mês e a concorrência é baixa, aumentar a energia também tem bastante gente procurando, então olha só que interessante, aqui eu tenho a ideia de forma antecipada e depois eu vou fazendo as buscas para tentar encontrar alguns modelos bem interessantes, pausa para a propaganda, se você quer aprender a fazer PLR com quem realmente sabe e não quer pagar 3 mil reais, 10 mil reais, eu te convido a parar o que você está fazendo e clicar no link que você está vendo aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e conhecer o Viver de PLR, o Viver de PLR é um treinamento muito completo, que além de te ensinar tudo do absoluto zero, te dá treinamento de Google Ads, te dá treinamento de Facebook Ads, te ensina a fazer contingência, além de te dar 5.300 PLRs prontos para você vender, tudo em apenas um lugar, por um valor extremamente baixo e você pode parcelar em até 12 vezes, Viver de PLR.club, não deixa de clicar que você vai gostar bastante, voltando, então você viu quantas ideias diferentes que você talvez jamais tivesse, então você pode passar o dia todo aqui em busca de boas ideias, que você vai se surpreender, e aqui você vai conseguindo entender até algumas métricas, quantidade de vendas, quando o produto foi lançado, se teve muito reembolso, quanto que ele paga de comissão, isso aqui não importa muito para a gente, mas aqui você vai conseguindo entender até quais que foram os mais vendidos até hoje, vamos dar uma olhada aqui, qual que foi o mais vendido na história da JVZU, e obviamente, como eu falei, pode ser que apareça um produto muito antigo, não é o nosso objetivo, mas esse aqui sobre dieta cetogênica, mais de mil vendas sobre o Facebook, mas é de 2016, já não serve muito para a gente, vamos pegar o mais recente, isso aqui é um trabalho para você passar o dia todo, navegando e tendo ideias, não tenha pressa, esse aqui já é um produto sobre dieta cetogênica, até o Thiago Fitch fala bastante, sobre esse nicho, então aparentemente é um produto bem legal, que vendeu muito, e a taxa de reembolso foi muito pequena, então as pessoas ficaram satisfeitas com esse produto, então talvez seja algo interessante, vem com a página de captura, fantástico, isso aqui eu acho que nunca ninguém te mostrou, então essa é a nossa primeira fonte, entrar na JVZU, clicar aqui em afiliados, encontrar produtos, e colocar as palavras que você tem interesse, você vai ver muita coisa legal, o site número 2 é o Water Plus, que você também vai ter que fazer o seu cadastro grátis, o Free Sign Up, eu já tenho a minha conta, obviamente, já comprei muita coisa lá, faço o meu login, venho aqui em afiliate, e clico em offers, e o que eu vou procurar? Já sabe, PLR, procuro PLR, e aqui eu vou conseguir fazer o ordenamento, por data, por quantidade de vendas, vamos colocar aqui por data de lançamento, vamos achar alguma coisa aqui, uma carteira com mais de 100 PLRs, mais um aqui sobre diabetes, lançado recentemente, aqui, olha que legal, no Brasil está começando a ter produtos relacionados à sobrevivência, aquela galera que tem medo do mundo acabar e tal, então talvez seja um produto que você possa vender, o que mais que a gente tem aqui para mulheres que querem fazer fitness, saúde natural e segurança, yoga, um produto aqui que vendeu bem, foi quatro vezes, esse vendedor já foi lendo produto do dia, drive cart não funciona muito para a gente, sei lá, segredos do e-mail, podcasting, está um PLR sobre podcast, já pensou você ter um produto sobre podcast, um produto sobre Google My Business, mais um aqui, como fazer um site GDPR, já não acho tão legal, cachorrinhos, ganhar dinheiro com blogs, poder do pensamento, olha que legal, NFT, NFT é o assunto do momento, e você pode criar um produto assim com velocidade, mesma coisa, você cai nessa página e vai clicar em VIEW SALES PAGE, e assim a gente vai repetindo, passo a passo, ver páginas de venda, ver páginas de vendas, e por favor, não deixa de me dar o seu joinha, eu estou te dando conteúdo aqui, que esses meninos cobram para você, close friends, cobram mentoria, cobram 5, 6 mil reais, aqui eu estou te dando de graça, a única coisa que eu te peço, joinha, me fala já, antes de você ir embora, se você está gostando do vídeo, se você está curtindo, se você está aprendendo, qual site você gostou mais, se você já tem alguma ideia do seu PLR, e também não deixa de clicar no link, que você está vendo aqui embaixo, para você entrar por viver, de PLR, tá bom? Vamos ver só mais algumas opções, antes da gente partir, para o nosso terceiro, e último site, e eu tenho certeza, que dentro dessa brincadeira aqui, você vai encontrar, o seu produto de 6 dígitos, sem você precisar ficar copiando todo mundo, fazendo tudo do jeito que todo mundo faz, aqui a gente vai se antecipar, e vamos ter boas ideias, tá? Aqui sobre a organização da casa e tal, não me pareceu um negócio muito interessante, mas, sei lá, você pode, para você vender uma agenda para as pessoas, enfim, pode ser interessante, não me tocou muito o coração, aqui falando sobre saúde natural, não curti muito a identidade visual, achei meu porquerão, a gente vai pulando, nem tudo vai ser bom, tá? Como a yoga pode te ajudar física e mentalmente, parece ser mais interessante, 12 dólares, aqui, dicas de marketing, tá? Não gostei, sobre podcast, olha que interessante, 14 autoresponder, pode parecer interessante, com esse cara aqui, PLR, sobre marketing, não, olha só que interessante, isso aqui, é para você colorir, ele vai te dar um pacotão, com 90 imagens criadas no estúdio, para pessoas que gostam de colorir, então olha que interessante, talvez você pode pegar isso aí, vender, vai ser um negócio legalzinho, aqui para você ganhar dinheiro com blog, é um assunto meio batido, mas, talvez você encontrar aqui um sobre Pinterest, que é um assunto mais devagar no Brasil, dá para você ter boas ideias, tá? Poder do pensamento, esse aqui já está com uma página mais bonitinha, que vem com tudo no jeito, 100% feito para você, esse aqui eu daria uma olhadinha, 27 dólares, está um pouquinho mais caro, mas um produtinho, grande, grande parte da galera que cria PLR, são pessoas orientais, eu já reparei isso, muita gente da China, muita gente da Coreia, esse daqui é sobre NFT, que é interessante, muita gente está falando, eu não sei o que que NFT, eu compraria, um e-book para saber o que é, como isso funciona, então descubra o NFT, eu conseguiria ver isso, aqui vai mostrar, até mesmo que esse produto, talvez seja em treinamento, legal, e aí você pode traduzir isso, e colocar sua narração por cima, e ter um dos primeiros treinamentos do Brasil, sobre NFT, já vem com powerpoint, já vem com ferramentas de marketing, copy, site para você utilizar, o vídeo de vendas já está pronto, então basta traduzir, já vem com banners, muito interessante, vem com bônus, que você também pode traduzir, vender, um produtinho aqui, sobre NFT, e assim sucessivamente, e olha o preço, 27 dólares, você pode chamar esse produto de seu, já tinha pensado em um produto sobre NFT? Provavelmente não, esse aqui eu também gostei bastante, ideias para você deixar sua casa forte, para pandemias e tal, clica aqui em comprar, vai precisar ter um cartão de crédito internacional, ou uma conta no Paypal, beleza? Terceiro e último site, MunchEye, o que será que é MunchEye? MunchEye, foi um site criado por um rapaz chamado Chris Munch, e esse site nada mais é, do que uma gênia de lançamentos futuros dos Estados Unidos, ele vira e mexe, parece em eventos que eu já fui, ele é parceiro do Jay, então esse é o Chris Munch, e ele criou esse site, que acumula produtos que serão lançados, beleza? Então, eu venho aqui nesse site, digito PLR, e percebo quais serão os próximos PLRs, que serão lançados em breve, então dia 5 de fevereiro, vai ser lançado um PLR, sobre Pinterest Ads, olha que legal, o que mais? dia 5 vai ser lançado sobre Print On Demand, isso a gente não tem no Brasil, um vai ser lançado dia 8, sobre diabetes, outro sobre Shopify, olha, em vídeo, o que mais que a gente tem aqui? O que foi lançado recentemente? EFD, acho que é assim, algo ajuda. E aqui, talvez por serem produtos que ainda não foram lançados, o seu trabalho vai ser um pouquinho diferente, você pode ver a página de vendas, vamos ver se já está pronta, e vou para a página de vendas, e olha só que legal, um PLR por 7 dólares, sobre Pinterest Ads, beleza? O Kevin está vendendo aqui, ele vai falando o que é o produto, o que vem lá dentro, você pode traduzir isso aqui, para ver o que vem, vem aqui qual que é o pin que você vai fazer, qual que é o bird, instalando as tags no seu site, está tudo completinho aqui, cheio de checklists, e aqui é um produto que pode ser interessante, também nunca tinha pensado nisso, então você pode vender esse produto, e assim sucessivamente, você clica para visitar a página de vendas do produto, vai lá para o fim e abre, deixa eu abrir todas elas, para a gente fazer a nossa passeada final, esse aqui vai ser lançado no Clickbank, olha que interessante, olha só que grande esse daqui, sobre NFT de games, cara, eu estou desconfiado, que eu vou fazer alguém que está assistindo esse vídeo aqui, ficar rico, se for você, por gentileza, volta aqui para falar que aprendeu comigo, tá bom? Vamos lá, ver as últimas páginas, essa aqui ainda não está pronta, essa daqui é para você gravar o seu álbum, e colocar a venda e tal, não é muita minha praia, tá bom? Vamos ver essa de NFT aqui, um veterano do internet marketing, que agora está trabalhando com o gestor de um jogo de NFT, vai te ensinar tudo o que você precisa, um produto completão, então olha só que interessante, você pode chamar esse produto de seu, e tem um dos primeiros produtos do Brasil sobre NFT, muita gente me pergunta onde encontra PLR sobre NFT, e aqui está a resposta, tá bom? Vamos dar uma olhada no preço desse, R$16,28, está barato, acho legal, então rapidinho você consegue vender isso aqui, cria uns anúncios legais, espiona a concorrência, e rapidinho você coloca o produto desse à venda, outro aqui sobre NFT também, que parece ainda mais completo, enfim, você passar o dia aqui, olha só esse produto, NFT, Não Fundable Tokens, traz tudo, mostra o produto por dentro, tá? Eu tenho certeza que você vai ficar doidão, então o recado que eu queria te passar, o último está aqui, tá bom, chega, o recado que eu queria te passar hoje é esse, existe uma forma diferente do que está sendo ensinada para você por aí, dá sempre uma olhada no mercado do exterior, conheça sites diferentões, saia na frente, não é porque está todo mundo ganhando dinheiro no eixo de relacionamento, você tem que fazer igual, não é porque está todo mundo vendendo emagrecimento, você tem que fazer igual, quantas pessoas não estão procurando diabetes, NFT, yoga, pessoas que querem pintar cãezinhos, e se você nadar de braçada e ser o pioneiro desse mercado, eu tenho certeza que você pode se dar muito bem, beleza? E depois que você escolheu o nicho, o que você faz para vender? Simples, basta você se inscrever no Viver de PLR, que é o meu treinamento, você está vendo o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, lá dentro eu vou te ensinar, desde o mais básico possível, que é como diagramar o seu PLR, batizar, criar o nome, fazer logotipo, até colocar ele na plataforma, colocou na plataforma, eu te ensino vender através de Google Ads, Facebook Ads, e depois eu te ensino também, como fazer a sua contingência, para nunca mais faltar conta de Facebook, aí para você fazer os seus anúncios, beleza? Espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha tirado proveito, e faça imediatamente o seu cadastro e a sua busca. Se você gostou de ter me acompanhado até aqui, por favor, curta esse vídeo, dê já o seu joinha, assina o canal, ativa as notificações, compartilha isso com um amigo, para você me ajudar ao canal explodir, e deixe um comentário, tá bom? E não se esqueça que eu também estou no Instagram, arroba Nogueiradas. Um beijo, eu te vejo no próximo vídeo, e tchau!